Fala galera, eu sou o Pinatsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em Final Exam. Vamos na terceira fase aqui, já tá a dificuldade certinho. Dessa vez a gente tem que fazer 100 mil, eu não sei se eu vou conseguir fazer, vou deixar bem claro. Já deixei isso bem claro no início, mas eu vou só relembrar que eu não tô focando em fazer os pontos. Meu foco aqui é achar em todos os objetos e encontrar todas as armas perdidas na fase. E completar a fase, obviamente. Mas se der pra completar tudo, beleza. Vamos startar aqui. Eu tenho dois pontos de CP, vou aumentar aqui minha força. E eu tô precisando aumentar a minha vida, porque minha vida tá caindo muito rápido com o hit dos bichos. Vou colocar pelo menos três pontos. Depois eu começo a aumentar a precisão, pra aumentar meu dano de arma de fogo. Vamos lá. Ó, eu já tenho 20% concluído do game com ela. Tocou 29%. Então eu posso comprar a terceira habilidade, mas pra comprar a terceira, eu preciso comprar a segunda aqui, ó. Então, o que que eu faço? Como eu jogo só baseado na primeira habilidade, não vou... Comprar essas duas ainda não. Eu quero comprar essa aqui, talvez. E essa aqui. Essa aqui é boa. Isso aqui é o que mesmo? Nossa, essa aqui é boa também, cara. Vou comprar essa aqui. Ah, essa aqui tava disponível. Nossa. Ah, tem problema não. Tem problema não. Tem problema não. A gente se vira com o que a gente tem. Temos mortos e mortos toda pelo subway. Deixa-se para o Splashy World. Um parque velho que tinha sido abandonado por anos. E há um cara a choro como louco. Essa fase é engraçada, a gente tem que encontrar as crianças e trazer para o ônibus Vocês vão ver porque eu estou falando que é engraçada Essa aqui é tranquila, essa aqui é me segue A habilidade que eu vou pegar essa aqui, tá gente? Eu dou um dash e bata Ela faz isso Ela sai empurrando todos os bichos no meio do caminho Por mais que essa criança esteja me seguindo, eu também posso segurar ela Cada criança, ela se comporta de um jeito diferente Aqui ficou bem maneiro Essa dali é a criança mais tranquila, ela te segue Essa aqui já não Essa aqui ela está cansada, ela está machucada, sei lá Essa aqui eu tenho que levar na marra Eu tenho que ir para a esquerda agora, mas eu vou vir aqui porque eu não lembro o que tem aqui para baixo Aqui pode ter uma garrafinha Ah, não, acho que não tem, mas garrafinha eu acho que tem Ou não Aproveitar que eu já estou aqui e levo isso É aqui a garrafinha Na hora que eu apertei a porcaria do botão Olha um bichinho novo Aí vai estourar o galão Ó, pegou em mim, olha Pô, não era para me pegar essa habilidade de bater para frente agora não Pô, isso me atrapalha, porque eu não vou bater no ar Nossa, isso atrapalha demais Bater no ar Cara, essa habilidade É boa ao mesmo tempo que ela é ruim Ó, essa criança aqui, ela não me segue E eu também não consigo pegar ela Aí pra pegar ela Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que vir pra cá Pra pegar o bagulhinho que ela quer Vem pra cá, vem Graças Porra, os bichos estão perto do galão Eu quero pegar o galão, mas Eles estão perto, eu vou acabar quebrando o galão Que bom Que assim tá bom Eu vou tomar Ritchie Que merda Eu tenho a porcaria da skill que eu botei e não tô usando Cara, que vacilo Eu tomei um hit besta, maluco Eu sabia que eu ia tomar o hit Mesmo assim, eu continuei segurando os pontos Mas depois eu jogo isso aqui no sério pra pegar os pontos Obviamente que eu não vou Fazer isso em vídeo porque vai demorar A criança ia me seguir Caraca, maluco Sacanearam o gordinho nesse game Se eu deixo ali Ele fica tentando pegar o doce Mas ele não consegue, né Eu acho Cara, não é possível Não é possível Eu fiz o ataque do negócio O moleque ficou com delay E não consegui bater de novo Esse aqui eu não vou conseguir mais os pontos não, gente Não a pontuação máxima A pontuação máxima aqui já não rola não Pelo menos eu acho que não Porque já pedi dois pontos aqui de bobeira, cara É uma parada besta Eu tô indo por baixo porque Eu acho que tem garrafinho por baixo Vamos para a esquerda aqui É, aqui tem Aqui é a escada que eu passei ali, ó Tá vendo Só para Ficar claro que eu já tô passando Essa aqui dá 5 hits, né Essa arma aqui é um dano um pouquinho menor O ataque carregado dela é comum Essa outra aqui, ela dá tipo um dash, ó Cada arma tem Tem seus truques Eu queria dar dash no ar, mas eu não posso fazer que senão ela caiga uma pedra Eu botei a porcaria da habilidade que não era para colocar ainda Dei mole Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três Só cinco hits, né Hum, essa criança aqui, ela não vai Enquanto eu não achar o amiguinho dela E onde o amiguinho dela está? Não sei Cada hora ele tá num lugar diferente Então tá aqui Aqui tem um bicho E também não está Vamos procurar aqui embaixo Tem nenhuma dela Ele pode estar pra frente aqui também Nossa, eu me distraí Não sei como é que eu não tomei esse suco Tá bom, pelo menos eu aumento ali meu combo Se eu não morrer Se eu não tomar nenhum hit Solta Ele pode estar aqui pra esquerda Rank B Será que eu devo arriscar ir pro rank A ali, gente? Será que eu devo arriscar ir pro rank A? Embaixo Ah, tá no teto Ah, tá no teto pode ter nada mesmo pode ter nada mesmo pode ter nada mesmo tanquear pronto vai de cara da criança, rapaz falta uma arma e 3 garrafinhas quase que deixei essa garrafinha para trás então as duas juntas, agora elas vêm juntas não posso pegar nenhuma das luzes no colo não posso pegar nenhuma das luzes no colo nossa, quase que peguei aqui e aí e aí e aí vêm crianças porra não? não cheio de merda cheio de merda ó, a minha especial ainda não funfa cara, esse é o pior do game jogar com essa personagem aqui é ruim por causa disso a especial dela fica bugando não eu tenho especial pra caramba mas não posso usar nossa, se eu não tenho essa habilidade agora eu tomo acho ahhh ahhh cara, eu não acredito eu tô pensando que eu tô no ar eu tomei no chão, cara nossa, eu perdi os pontos de novo nem ferrando eu vou conseguir as ponta a ponta só dessa fase caraca caraca, eu tô muito mal vocês não tem noção mano pode errar é cara, tá parado no ataque besta mano o que tá mais me incomodando é eu não poder mandar especial a mulher que cai ah mandei todas ah tá, acabei de apertar de novo e não sair não funciona nenhuma nenhuma eu vou ter que comprar as outras habilidades porque ela essa especial que minha já era ah de novo cara não é possível nossa tô muito mal nenhum dos outros bonequinhos que eu zerei aconteceu isso nenhum dos outros bonequinhos que eu zerei aconteceu isso nenhum nenhum é porque também tô muito concentrado na porcaria da especial quando tá saindo pensando na porcaria da especial o que que eu vou fazer sem a especial acho que depois que buco acho que eu tenho que fechar o jogo e abrir de novo cara que sacanagem cara nunca que eu vou conseguir fazer esses pontos tô quase no final da fase já caralho um bichinho novo de hornet cara mas que merda cara 3 falta um falta uma arma também bom como eu já não vou conseguir mais acho que é mais fácil ficar tentando matar o bichinho e fazer os pontos e 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 ai gente esqueci de mostrar a menininha que eu tô procurando ela tá correndo atrás do bichinho bichinho de vestido e e ela tá que nem nunca atrás do bichinho de vestido e eu tenho que achar a última a última garrafinha e o último e a última arma né a 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 eu não consigo pegar a criança ela não me segue e aí que que eu tenho que fazer para ela vir me seguir, vocês vão ver verem o que que eu tenho que fazer para levar a criança salva para casa a 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